Olá, amigos do Manto Juventino. O Juventus enfrenta o Comercial Futebol Clube, nesta oitava rodada do Campeonato Paulista Série A2, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. O Comercial é um clube da cidade de Ribeirão Preto, fundado em 10 de outubro de 1911, campeão paulista da Série A2, de 58. O último confronto entre as equipes foi no dia 15 de setembro de 2019, empate por 1x1 pela Copa Paulista na Javari, gol Juventino de Ortigoza. O Juventus foi a campo com Rafael Viana, Thiaguinho, Robson, Diego Sacomã e Paulo Henrique, Alê, Gabriel Soares, Thiago Potiguar, Danilo Ortigoza e Maicon. O professor Alex Alves teve como suplentes André Dias, Bahia, Douglas, Thiago Rocha, Luizinho, Júnior Mandacaru e Denner. O Juventus encerrou a sétima rodada na oitava colocação, com 10 pontos, 7 gols marcados e 4 gols sofridos. O Comercial de Ribeirão Preto encerrou a sétima rodada na décima primeira colocação, com 8 pontos, 4 gols marcados e 6 gols sofridos. O Juventus vem para esta partida animado, após um empate em 2x2 com a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, gols do artilheiro do Campeonato Paulista, Bruno Moraes. Em Campinas, o professor Ito Roque promoveu a estreia do meio atacante Cezinha, que retornou ao clube após 4 anos. Sua atuação foi fundamental para o bom resultado obtido. A expectativa é de um Juventus ofensivo atuando em seus domínios contra um concorrente direto à vaga na segunda fase. Os jogadores Maikinho, Betinho e Jair estão pendurados com 2 cartões amarelos. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 13 cartões amarelos e 1 vermelho. O comercial sofreu 17 cartões amarelos. Desejamos boas-vindas a quem conheceu o canal recentemente, se inscreveu, agradecemos a excelente audiência do vídeo passado. Compartilhem esse vídeo, curtam e nos sigam nas redes sociais.